Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje, mano, muito feliz em poder trazer pra vocês pela primeira vez, né? Poder jogar juntos aqui nesse vídeo, Kimetsu no Yaba, o Demon Slayer, The Hinokami Chronicles O primeiro jogo do clássico anime, mangá, enfim, né? Que desde 2019, se eu não me engano, o anime é de 2019, tem conquistado muita gente Eu fui um deles, já assisti acho que umas duas, três vezes, duas vezes a série Tô pra ver o filme agora no final de semana e vamos ver qual é que é, né? Enfim, todo mundo conhece Galera, seguinte, esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, ele possui algumas diferenças, né? Dos vídeos que a gente tá acostumado aqui por conta de restrições que o jogo tem Recentemente nós postamos um vídeo mostrando, explicando, falando sobre essas restrições Mas eu vou enfatizá-las aqui de novo pra que a gente esteja na mesma página E você não chega aqui, pô, o cara não colocou isso aqui e tal Mano, seguinte, primeira restrição, eu não posso colocar música As próprias músicas do jogo são músicas do anime E a Aniplex, né? Que é a detentora aí dos direitos de comercialização das músicas e também do anime Proibiu qualquer produtor de conteúdo estar produzindo seu conteúdo com as músicas que estão no jogo Então, tá vendo aqui, ó? Você tá ouvindo só o som do próprio jogo, ó, sem as músicas Eu já tive que vir aqui e aqui, ó, no som das músicas e deixar zero pra não ter problemas, tá, pessoal? Então, se realmente nós fizermos série inteira, vai ser inteira desse jeito Se for vídeo só de luta, vão ser todos os vídeos de luta desse jeito Enfim, todo o conteúdo que nós fizermos desse jogo capturado, direto e tal, vai ser assim, tá bom? Segunda restrição Durante a gameplay, existem cenas do anime, tá? Existem cenas do anime Então, as cenas que são retiradas do anime Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais pra frente Se vocês quiserem ver o vídeo abaixo, né? Ele tá tudo segmentado, você já pode clicar ali direto pro ponto Pode pular essa introdução, enfim Esses pontos do anime a gente não pode mostrar Eles proibiram a gente de mostrar qualquer ponto do anime Um detalhe que não foi falado, mas que eu tô em dúvida É o seguinte Logo que a gente iniciar o gameplay, vocês vão ver que vai ter cenas, né? Que eles redesenharam São cenas do anime, só que são refeitas pro jogo Uns falam que pode, outros falam que não pode, não sei Eu vou fazer esse primeiro vídeo mostrando Senão não tem sentido nenhum fazer série, né? Só não vou mostrar as cenas do anime mesmo Essas que foram redesenhadas Eu vou tá colocando aqui pra vocês, sim Se até segunda-feira não tomar flag e não acontecer nada Aí eu vou postando os demais vídeos da série, tá? Vamos ver como é que vai ser Então assim, vamos começar O jogo, né? Ele não tem legendas em português Não tem localização, muito menos Realmente a SEGA vacilou com o público brasileiro Um público gigante Com certeza esse jogo, infelizmente, vai ser pouco vendido aqui Por conta dessas coisinhas, né? Mas o principal motivo mesmo É não terem colocado nem uma legenda pra gente Pessoal, não tem Então a gente vai vendo tudo no inglês mesmo Coloquei a linguagem em japonês Vamos ver se eu consigo traduzir alguma coisa Eu não sou bom de inglês Vamos ver, vamos ver o que acontece, beleza? Então já deixa o seu like aqui pra nos ajudar Ah, Calil, putz, fiquei triste com tudo isso Não vou dar like Não, cara, dá like sim Por favor, cara É pelo produtor de conteúdo E nem tanto pelo resultado do conteúdo Que tá sendo postado dessa vez Não porque a gente quer Mas sim por restrições, né? Então deixa o like aí E se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo Se inscreva também E GG, mano Bora lá E GG, mano E GG, mano Beleza, mano Vamos lá Vocês viram, né? Essas cenas são animais São todas feitas, né? Pro game Embora represente o anime Cara, eu adoro essa versão dele cabeluda Os movimentos do Sabito são calculados Se eu não focar, eu não vou conseguir Algo assim Eu não vou conseguir Cara, tá muito bonito, velho. Caramba. Beleza, mano. Nossa primeira luta. Então vamos dar uma olhada lá. Tá mostrando ali sobre a barra, ok. Tá. Beleza, eu posso usar o L2 pra dar um golpe especial. E o ultra do jogo, né, R2. Ok. Tá, essas barrinhas vai mostrando... Tá, vambora. Tá, dashzinho. Ataque, ok. Enquanto segura R1. Ah, tá. Seguro aqui. Vem pra cá, safado. Beleza. Ah, defesa, mano. É o Perry, eu acho. Vai lá. Só que tem que ser rápido, né? Vai, mano. Guarda. Guarda. Ah, é o... Opa, droga. Peraí, é o agarrão. Aê. Agarrão dado com sucesso. Beleza. Ó, especial, mano. Fica animal. Posso dar no ar também. Cara, adorei isso. Tá. Ah, tá, peraí, 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 peraí. Cara, que animal isso aqui, mano. Adorei fazer isso. Vai, mede o combo aqui. Mano, assim, e já sobe, ó. Ô, louco. Não, errei. Dá pra dar de novo. Caramba, velho. Que animal. Vai. Olha isso, galera. Absurdo. Cara, que lindo. Meu Deus, cara. Beleza, vou fazer de novo. Vem pra cá. Então vem. Peraí, tem que fazer mais uma coisa ali, eu tô boiando, tá ligado? Então peraí. Fez, beleza. Não, não é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. Não, não é só. Parada. Não, não é só. Não. Tá, eu preciso quebrar em dois, né, aquela... Igual no anime, galera. Aquela pedra, senão eu não vou pra seleção final. E pra quebrar, tem que detonar o Sabito. Só que os caras lutam, lutam, lutam e eles só se perdem. Por que? O que eu tô fazendo de errado? Por que ele termina assim? Eu só tô, tipo, deixando minha vida dia após dia. Mas eu tô com uma casa, mas eu tô com uma coisa muito bonita e eu tô com uma coisa bonita e eu tô com uma coisa bonita. Mas eu tô com uma coisa bonita e eu tô com uma coisa bonita. Desculpa... O que é difícil é que o meu irmão também é o mesmo, não é? Você tem que ver a face. Não se desculpe apenas um. Eu também estou com a mesma coisa. Seus irmãos e irmãs, você pode superar a tristeza. É isso, não é? É isso aí, eu ainda estou com a minha vida. Mezuko! Na noite, você se tornou um filho, mas... 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 Você está... 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 Eu... Eu... Eu não vou continuar... Para eu não me enxergar, eu... Para eu não me enxergar... Eu... Eu tenho certeza de que eu tenho que me enxergar... Você é isso! Tanjiro! Agora vai... É isso aí, vou te detonar, vambora Vambora, moleque Vambora Vambora Nossa, não tem como defender quando eu começo o combo, velho Vambora Vambora Receba Vambora 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 Respiração Uh Cara, olha isso Nossa, moleque O fio O fio da abertura, velho Agora vai Não, fiz errado Putz Deu bom, mas eu fiz errado Tinha que apertar na hora certa Cara, que da hora, velho Não Da hora demais A... 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 E aí E aí Sabito e Makomo... Ah... Não sei se você vai vir a verdade. Você não tinha pensado que não tinha pensado em KSASTAI. Não tinha pensado que os filhos morreram. Cara, que lindo, velho. Tudo isso poderia estar com música, né, SEGA? Caramba, Aniplex, né? Seja, vale a pena. Só volte vivo da seleção final. Eu e sua irmã estaremos esperando por você. Cara, que brabo, mano Que brabo Beleza Tá Ranking S, legal, show de bola Volta Caramba, mais um troféu Galera, é o seguinte Deixa eu pular tudo isso aqui, mano Vai aparecer um monte de coisa aqui, mano Os capítulos desbloqueados As roupas Os personagens que Vão estar desbloqueados O cenário Mano, caraca Vai Vai Tá Então é o seguinte, pessoal Ó O que eu não posso mostrar Que eu tinha falado pra vocês São esses azuis aqui, ó Estão vendo esses azuis? Esses azuis São cenas do anime, cara São cenas do anime E eu não posso De maneira alguma Tá mostrando isso aqui pra vocês Que aí eu tô enrolado, entendeu? Então eu tenho que passar direto O vídeo ele tá todo editado Tá, pessoal? O vídeo ele tá todo editado Pra que vocês não vejam Esse tipo de coisa E tal E aí sim A gente tem a luta Tá vendo aqui, ó A luta que nós fizemos Tanjiro Versus Habito Eu posso fazer ela Quantas vezes eu quiser De novo Tá E depois sim Continuar O capítulo E é isso que a gente vai fazer Aqui Já é o capítulo 1 mesmo O que a gente tava fazendo Aquela hora Era mais um prólogo Então vamos lá A seleção final, mano Bora Vamos ver qual é que é O que é que é Tchau Sim. O final vai ser em uma montanha tal, já tive algumas vezes lá, mas é estranho, é um lugar estranho, estranho bom. Algumas coisas que você vai precisar ver por conta, eu tenho certeza que vai surpreender você também. Hum, entendo. O que é isso? Isso é uma máscara Warden, ela é encantada com uma proteção e vai manter você seguro. Leve com você. Sim, obrigado. É isso que eu posso fazer com você agora, o restante é com você, Tanjiro. Bom galera, basicamente a história do jogo é a história do anime. A gente vai reviver de maneira resumida a primeira temporada, mais o filme. A Nezuko. É isso aí. 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 Tá. 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 Tá explicando pra ele que ele consegue sentir os cheiros específicos e talvez isso faça diferença pra ele na seleção final. Então, né, se atentar aos cheiros que ele sente e tal. Quem já assistiu o anime tá ligado. Opa. Tá, então agora a gente tem um mapa. O jogo, galera, ele não tá a 60 frames nem no PlayStation 5, né? Provavelmente só no PC vai tá de início. Mas me parece que já tem uma atualização prevista. Não tem data ainda, mas já existe uma atualização prevista pra poder tá atualizando o jogo nas plataformas mais atuais, né? E deixá-lo a 60 frames. A espada que usou no treinamento. Ok. E temos um... Espera aí. Um mapa. Tá, o mapa vai mostrando pra gente... Deixa eu ver. Fragmento de memória. Pontos. Destino. Tá bom. Beleza. Então são coisinhas bestas, né? Que a gente vai ter que tá fazendo. Pegando todas as coisinhas do mapa. Isso aqui com certeza vai dar troféu depois. Isso aqui? Ó, isso aqui é fragmento de memória. Aquele lance do anime que eu não posso mostrar depois que finalizar o capítulo, tá ligado? O que é isso aqui? Ó. Ó. Pontos. Tá bom. Tá bom. Os espíritos deles treinaram o Tanjiro. Isso é bem legal. A galera lá na seleção. 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 Meu coração Tá pra explodir Eu só quero ir pra casa Me tire fora daqui Vamos falar com a menina então Tá, a seleção final vai começar Você tá preparado? Sim Eu tô preparado Prontíssimo, vamos lá Tá, basicamente Vários demônios foram capturados E foram colocados nesse lugar Nessa floresta, nesse monte e tal Existe uma proteção chamada de Histeria, né Que permite que eles fiquem presos ali O que vai acontecer aqui é o que a gente já viu no anime Vamos ter que entrar Toda a galera vai entrar E os que saem vivo Passam pra próxima fase Vencem, enfim Beleza Tem demônios me esperando a partir desse ponto Vamos lá Capítulo 1 Seleção final Não tem amendo Não tem amendo Só continue Amendo adiante Tem demônio aqui Vambora Vamos ver esses demônios Tem bastante coisa O lugar aparentemente é bem grandinho Então vamos lá Ponto Ponto Ele não corre mais rápido que isso, né Opa Alguém com medo Você está bem? Qual o problema? O outro cara que estava comigo foi morto por um demônio. Aconteceu agora de pouco na minha frente. Estou com tanto medo, não posso me envolver. Então deve ter um demônio por aqui. Eu preciso tomar cuidado também. Opa, demônio! Vamos embora. Ahn... Ok... Vamos fazer aqui. Rápido... Tá. Ok. Nossa, aqui vai ter que ser bem rápido. Sai! Opa! Espera aí... Não, não, não! Opa! Espera aí... Não, não! Sai! Toma de novo! Toma de novo! Uuuh! Que delícia! Abraço! Opa! Vamos lá! É... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Receba aí, amigão. Toma! Receba! Nossa, ranking B. Fraco, hein, Lio? E aí Tá, mano Nossa, ó, tem bastante coisa, hein, galera Tá, vambora No desenho, eu lembro que o O bicho papão Olha o cheiro, olha o cheiro Aí, ó, o cheiro Ah, agora a gente tem um comando pra sentir o cheiro Beleza, Maripolva pra lá, peraí Beleza Ah lá, ó, o cheiro do capiroto Opa Fragmento Não Não chegue perto, só vai embora Você tá bem? Calma Oi Sai fora, seu idiota Ah Se o nosso grupo estiver junto, um demônio pode nos encontrar Vá pra outro lugar Nossa Tá bom Vou sair fora pra te acalmar, mano Tipo Opa Cola aí, mano Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí Nossa, tomei já na cabeça 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 Toma Toma Abraço Abraço Beleza Olha o cheirão Cheirão Vambora Ei, você tá bem? Ei, você tá bem? Ah 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 Não sei Que droga foi aquela O que? Um demônio? O que? Um demônio? Ah Um estranho do meio do nada E me atacou Nossa Nossa, não entendi Tá, tem um cheirinho estranho Não é um demônio Parece um humano Mas um animal? Oxê N-Nada? Quem será, né? Quem será? Beleza Beleza É bom ficar atento A gente que já assistiu o anime tá ligado quem é Vamos lá Olha o cheiro Vixe, mano Vixe, mano Cola aí, demoninho Receba Receba Vixe 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 Foi Boa Tá, muito tarde Esse já foi, mano O Zenitsu O Zenitsu Coitado Ah, é da hora, mano Tão tantos tipos de pessoas diferentes aqui Tá, vambora Mano, eu vou aqui pra pegar Ah, pra vocês me conhecem, né, mano O Lute Liu é problema Custa nada Pegamos Vou deixar o cara correndo Pode vir Levanta aí Levanta aí Toma Abraço Já foi Fraco Opa, opa Espera aí, mano Calil Não viaja Aqui, ó É agora o bichão Aquele cheio de braço Aquele cheio de braço lá Do anime Então vamos pra cá Então vamos pra cá Que o cheiro tá pra cá Outro morto Meu Deus Opa, peraí Opa, peraí O que é isso? Tá Tá Mano, bora É agora Olha ele aí, cara Mano, é muito grande Mano, é muito grande Mano, é muito grande Ah, foi o Urokodaki que prendeu ele aí. Ele tá cabreiro porque faz muito tempo que ele tá preso no lugar, né? Vamos lá. Opa! Sai, 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 sai. Mano, deve tá rolando cada musicão, mano. Caramba. Vaza. Sai! Sai! Sai, sai, sai! Tomei. Quase, mano. Não tomei. Quase. Pega um bucizinho aí. Tá quase, mano. Tá quase. Dá um pouquinho de abraço. Caramba, Kalil. Caramba. Foi. Não. Foi. Oxi. Aí. Tá tipo ceia, né, mano? Atena. Boa. Tangeiro é zica, rapaz. Tangeiro é zica, rapaz. Isso aí. Foco na respiração. Nossa, de novo, brother. Ficou bem maior mesmo. Ai, caraca. Ah, safado. Nossa, 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 nossa. Cara, agora vai demorar, hein. Vem cá, safado. Nossa, 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 nossa. Tomei. Caraca, mano. Agora buscou o capetão. Nossa, nossa, nossa. Tomei, mano. Fui atropelado. Tá arrancando vida, velho. Perceba aí. Ah, não. Lá vem. Ah, não. Lá vem. Tomando. Aí, mano. Aí, mano. E aí, mano. Mano, que delícia. Não se preocupe. Meu pescoço é... É forte. O fio da abertura. Abraço, neném. Apertei errado de novo. Eu tenho que esperar, cara. Eu tenho que esperar nesse último momento. Mas deu bom. Acho que sempre dá bom, né? Mas eu acho que isso aí interfere no ranking. E aí, mano. Cara, olha só Deus, cuide dele e tal Permita que quando ele renascer Ele não renasça como um demônio Então gerou o coração, né, mano? É, todas essas crianças Inclusive aqueles dois foram mortos Por esse demônio Agora vocês podem descansar Cara, que da hora Sete dias depois De manhã Caramba, só sobrou eles Poder, desculpa, desculpa Outra Se você não morrer, eu vou morrer... Eu... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Obrigado, por favor. Eu estou sem você, por favor. Eu não estou com você. E? Eu vou fazer isso agora, como você vai fazer? Você vai fazer a sua mão? Primeiro, eu vou pedir a sua mão de renda. Eu vou pedir a sua mão de renda. E depois, eu vou pegar o Mizo Noto. O Mizo Noto é o Mizo Noto de 10. A gente já está em um ranking mais baixo dos matadores de demônios. Hoje, eu vou escolher o batalho de batalha. Eu vou escolher um pedaço de ferro, mas o pedaço vai ser lançado até 10 dias até 15 dias. Antes disso, eu vou escolher um pedaço de ferro. O pedaço de ferro é principalmente um pedaço de ferro. O pedaço de ferro? O pedaço de ferro é o pedaço de ferro. É o pedaço, pedaço! Eu vou escolher um pedaço de ferro. Eu vou escolher um pedaço de ferro. Enfim, um pedaço de ferro. Não pegue! Você já está na fuga de ferro. Os pedaço de ferro não, ele vai ser. O que? Eu vou escolher! Agh! Como você... Você conseguiu? Então, escolha um pedaço de ferro aqui. Oxente... Eu acho que vai ser forjado a espada. Eu acho que vai ser uma espada. Que tipo de guerreiros, né? Espadachins eles serão. O chão voltando, estourado. Se eu achar que já se tornou a liberdade, o meu corpo está com medo. O chão voltou para uma luta. N... Nezuko! Uroko-daki! Oh! Uau! Nezuko! Você... Você se levantou? Ah... Nezuko! Ah! Uh! That's a bad way. Nezuko... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Omae... Nande急 ni nerunda yo! Zus...to uki naide sa! Sino ka toomomodtadarooga! Ai, que falta que faz a música, mano. Essa hora é tão bonita. Você tá aqui. Você voltou vivo. E ele tá chorando, mano. Muito da hora. Muito da hora. Beleza, terminamos o primeiro capítulo. Caras, e é isso, né? Já deu um vídeo bem comprido aí. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por não colocar aí, né? Por cortar algumas coisas. E por não colocar também a questão da música. Mas vocês sabem, né? Que é por conta do que eu falei pra vocês, né, pessoal? Então, olha só. De novo vai ter... Bastante coisa. E olha lá. Os lances que eu posso fazer de novo. Eu posso fazer... Tá vendo que eu tirei B, S, S, S. Eu posso tentar S, S, S de novo. Aqui. Enfim. Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, né? Mais uma vez, por estar sendo um vídeo capado. Mas, se não tomarmos nenhum strike, se nosso vídeo não for derrubado com o que eu mostrei aqui, a gente continua a série, pessoal. Caso não, depois eu vejo se eu faço alguns vídeos só de luta. E vida que segue, né? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra participar de sorteios. E conhecer os batidores, claro. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.